Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui. Isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para vocês também, tá bom? A gente vai criando esse vínculo, o que faz com que vocês queiram estar na nossa aula. Então, um beijo para todo o segundo ano de Feira de Santana, um beijo para todo professor e professora que fica aqui nos acompanhando, porque é necessário que estejamos aqui. Vamos para a nossa aula? Aula 32. Aula 32, dia 4 de maio, uma terça-feira. Área de linguagens, com o tema Vamos Brincar com as Palavras. O nosso calendário do mês de maio e nós já passamos por quatro dias. terça-feira. Se você lembra o que foi que nós vimos na última aula, qual foi o assunto que nós estudamos? Nós estudamos a segmentação das palavras na frase, a importância de ter espaço entre uma palavrinha e outra para a gente ler melhor. Estudamos a segmentação de palavras em sílabas, com aquela dica maravilhosa da gente falar devagarzinho, usando o dedinho na ponta do queixo para ver quantas sílabas as palavras têm. Nós vimos os sons das letras, com e sem as vogais. E nós conseguimos formar palavras novas a partir de uma palavra que a professora deu antes para vocês. Nós formamos várias palavras, mudando apenas algumas letrinhas. E isso tudo nós vimos na última aula. E para continuarmos nesse mesmo ritmo, eu trouxe essa cantiga. Vamos ver se você consegue identificar que cantiga é essa? Isso! A cantiga está sem o espaço necessário para que você veja e entenda o que está escrito. Essa música, essa cantiga é da época de São João. E você canta ela assim, cai, cai o balão, cai, cai o balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Cai, cai o balão, cai, cai o balão aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Olha como o espaçamento entre as palavras nos nossos textos escritos são necessários para a gente identificar o texto quando ele é conhecido e para a gente poder ler aquilo que a gente está vendo pela primeira vez. Lembra da dica que a Pró deu na última aula, quando a gente não sabe ainda dar esse espaço? Se a gente usar o espaço do dedo mindinho, um palitinho de picolé ou até mesmo um outro lápis. Colocar, escrever uma palavrinha, coloca um lápis, escreve a outra palavrinha. Porque senão fica as letras todas juntas e a gente não consegue entender o que está escrito. Às vezes, até quem escreveu não consegue entender porque falta o espaço entre as palavras. Sobre essa cantiga, cai, 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 balão, nós vamos trabalhar o seguinte. Palavras que tenham duas sílabas, mas que tenham cinco letras. A música é cai, cai, balão. A palavra cai tem duas sílabas, tem cinco letras. Minha, balão. Nós vamos procurar palavrinhas que tenham duas sílabas, mas a Proqué que também tenha cinco letras. Vamos ver o nome, balão? Fala balão. Isso, falou balão. Agora, devagarzinho, para nós separarmos as sílabas, usando os dedinhos na ponta do queixo. O dedo na boca não, porque às vezes o dedo pode estar sujo, tá bom? Na ponta do queixo, aqui, ó. Todas as vezes quem abrir a boca para falar uma sílaba, você coloca um dedinho no queixo, ó. Ba-lão. Balão tem duas sílabas. E quantas letras? Vamos contar? Ba-b-a-lão. L-a-tio-o. Ba-lão. Então, nós temos essas palavrinhas que respondem a nossa questão e estão dentro do texto. Nas outras aulas, a Pró explicou assim. Todas as vezes que você receber uma atividade da escola e tiver assim, encontre no texto o que a gente tem que fazer? Procurar em qualquer lugar? Não, a gente tem que procurar no texto. Essa atividade é a mesma coisa. Olha só, as palavras com duas sílabas e cinco letras. Sabão, balão, minha e tenho. Vamos separar as sílabas, olha. Sabão, balão, minha, tenho. Isso. Essas palavras têm duas sílabas e cinco letras. Ainda no texto, nós vamos procurar palavras com duas sílabas e quatro letrinhas. Essas duas palavrinhas, olha só. A-qui. A-qui. Conta quantas letrinhas tem aí para a Pró. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. E a outra palavra? A outra palavra é medo. Ó. Me-do. Duas sílabas também. E quantas letrinhas? Conta aí de novo. Um, dois, três, quatro. E palavra com três sílabas. Será que na nossa música tinha ou tem uma palavra com três sílabas? Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Cai aqui na minha mão. Cai, cai, balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Eu acho que a maior palavra é essa. Vamos ver? Apanhar. Vamos? Dedinho no queixo, certo? Cada pedacinho, um dedinho. Apanhar. A-pa-nhar. Ó. Isso. A gente tem que perceber o som e na hora da fala, a gente colocar os dedinhos. Olha só. A-pa-nhar. Quando você aprende a fazer assim, fica tão fácil descobrir quantos pedacinhos, quantas sílabas tem na palavra. Não esquece essa dica mais não, tá bom? As palavras ainda são do nosso texto. Vamos separar as palavras em sílabas. Apanhar, medo e linha. Nós fizemos separando somente com a voz, usando os dedinhos no queixo. Agora, nós vamos fazer o registro escrito. Apanhar. A-pa-nhar. Quando a palavrinha tem uma letrinha R no final, a gente faz essa... Tem esse barulhinho lá no céu da boca, ó. A-pa-nhar. Viu? Tem que ter essa letrinha, senão você vai escrever a panha, tá bem? Por isso que a Pró tá pedindo pra você ouvir a palavrinha que você fala. Fala devagar, que é pra você ouvir todas as letrinhas da palavra. Agora nós vamos dividir em sílabas a palavra medo. Foi diferente separar essas palavras assim nos quadradinhos de marcar com o dedinho no queixo? Não. Na atividade anterior, você disse que as palavras tinham duas sílabas e que tinham três sílabas sem precisar separar nos quadradinhos com registro escrito. Você utilizou o ouvir, porque é muito importante a gente desenvolver o ouvir. Nós precisamos ouvir bem pra falar melhor. E quando a gente ouve e fala melhor, a gente também escreve melhor, sabia? A palavra minha. Ó, mi... Nha. Todas as letrinhas no seu espaço e cada sílaba no seu espaço também. A palavra sabão, que está presente na nossa cantiga caicá e balão, nós podemos usá-la para formar outras palavras. Não é verdade? Não é verdade? Muito bem. Olha só quantas palavrinhas nós conseguimos formar com essa palavra apenas, trocando algumas letrinhas. barbão, salão, sopão. Quando nós alteramos as letrinhas, a gente percebe que uma sílaba não pertence apenas a uma palavra. sabão, sabão, o sá pode ser de sabão, de salão, de... Deixa eu ver... De... Ai... De sapo. E por aí vai. A sílaba, ela pode ser modificada mudando as letrinhas. Nós praticamos bastante na aula anterior, vocês fizeram atividade em casa. A PRO agora trouxe duas palavras pequenininhas. A palavra CAI e a palavra NÃO. Nós conseguimos identificar alguma palavrinha que pode ser escrita dessa forma? Agora a gente não vai mudar a palavrinha dentro, mais do meio, nem a do final. A PRO que é que mude apenas a inicial, a primeira letra. Qual é a primeira letra de CAI? Letra C. Qual palavra você pode formar trocando a letra C por outra consoante? Se eu troco C pelo P, qual a palavrinha que a gente forma? PAI. PAI. Se nós trocarmos a letra C pela letra S, SAI. E se nós trocarmos a letrinha C pela letrinha V, fica VAI. PAI. Mudamos apenas a primeira letra da palavra e nós mudamos a palavra inteira. PAI, SAI e VAI. Agora com a palavrinha NÃO. Tem alguma coisa que você goste muito, que você goste assim de comer, que lembra o NÃO? Pensa aí, uma coisa que a gente gosta de comer. Sim. Isso. Nós mudamos apenas a primeira letrinha do NÃO. Colocamos a letrinha P e o NÃO tornou-se PÃO. A próxima palavrinha, nós vamos trocar a letra N pela letra C. O NÃO virou CÃO. E trocando pela letrinha S, ficou SÃO. A PRO só pediu para trocar a primeira letrinha. Mas você poderia trocar a do meio, a final. Mas hoje a gente vai trabalhar apenas com S. Tá bem? E vamos praticar mais um pouquinho. Lembrando que se você tiver dúvida, você pode recorrer aqui à nossa playlist do segundo ano e voltar na aula passada de linguagem e repetir essa. Não fiquem com dúvidas. Assistam a aula, perguntem ao seu professor e a sua professora lá no grupinho do WhatsApp ou da forma como você se comunica com ele. E sempre que você puder, volta aqui, assiste a aula novamente e tira todas as suas dúvidas. Bom, se você ainda estudar, assistir a nossa aula, com o responsável ou a pessoa que fique em casa lhe auxiliando nas atividades. Os dois vão ter muito mais chances de entender o assunto e fazer a atividade bem certinho. Olha só. Essa outra cantiga também a Pró colocou com pouquíssimos espaços. A Pró colocou sabe quantos espaços? Um, dois, três, quatro. Uma, cinco. Mas a Pró colocou assim de propósito para ver se você conseguiria identificar qual é a música. Identificou a música? Vamos lá. Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha Para o casamento Lembrando que as cantigas têm Rima, verso e estrofe As cantigas são fáceis da gente Memorizar por serem pequenininhas E por elas serem pequenininhas E serem fáceis de decorar Por isso que a Pró está trazendo essas cantigas Para o nosso estudo de análise linguística Da segmentação das palavras Da segmentação das frases De formação de novas palavras Porque essas palavrinhas Vocês conhecem elas muito bem Certo? O estudo do nosso texto A música que nós cantamos Tem um título Qual é o título da nossa música? Do nosso texto? Isso mesmo Sapo cururu De acordo com a nossa cantiga Onde vive o sapo? Na beira do rio O sapo pula por quê? Porque ele está com calor? Ou porque está com frio? Lembra da música E isso Quando ele está com frio Vamos lá Retornando ao texto Todas as vezes que tiver Procure no texto Entendendo o texto Retorne no texto As perguntas Todas essas respostas Estarão lá no texto No título No autor do texto No corpo do texto Todas as respostas Vão estar lá Então a gente não precisa Buscá-la em outro lugar Quantos versos Tem essa cantiga? A prova vai voltar Lá na musiquinha Olha só Lembrando Que os versos São as linhas Que estão escritas Cada frase é um verso Vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Oito versos E que a estrofe É o conjunto Desses versos Temos quantos grupinhos aí? Justamente Temos dois grupinhos Vamos voltar ao nosso slide Das perguntas Então Quantos versos tem nesta cantiga? Oito versos E quantas estrofes? Duas estrofes Nesse texto Que é uma cantiga Existem rimas? Vocês lembram que são as rimas? Ótimo Então Vamos copiar As rimas Nas línguas Sapo cururu Na beira do rio Sim Isso O restinho Então Nós temos Rio E frio Quando o sapo Cantou maninha É porque tem frio Rio E frio Elas rimam São as rimas Da primeira estrofa Já na segunda estrofe A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Maninha Para o casamento As palavras Dentro E casamento Elas rimam também Vamos formar palavras novas A partir do nome Sapo Quais são as palavras Que eu posso Formar A partir de sapo Trocando duas letrinhas Pato Pato Tapa Pata Aí nós modificamos toda a palavrinha Vamos brincar com as palavras que nós conhecemos Você conhece essa palavra? Que palavra é essa? Essa palavra é Bola Vamos falar? Bola Olha só Quantas palavrinhas nós formamos A partir de bola Trocando algumas letrinhas Nós fizemos Cola Boca Poca Trocamos pouquíssimas letrinhas Nós trocamos Duas letrinhas na primeira Duas letrinhas na segunda Conservamos as vogais Olha, as vogais são as mesmas As letrinhas O E a letrinha A A pro não mexer Nós mudamos as consoantes E formamos palavras novas Fílabas novas E isso nos deu outras palavras Pato Eu posso formar outras palavras A partir de pato? Posso Vamos trocar as letrinhas Galo Rato Pato Jato Todas essas palavrinhas Podem sim ser formadas A partir dessa primeira Galo Rata Pata Agora você só vai Pintar A alternativa correta Há palavrinhas De duas sílabas Palavrinhas de três sílabas O que você vai prestar atenção É na escrita E na fala da palavra Observe com atenção Fale devagar E escolha a opção Em que permaneceu A sílaba Do mesmo som Em cada palavrinha A palavrinha Mato E a palavrinha Pato Qual foi a sílaba Que permaneceu? Qual foi a sílaba Que não mudamos? Mato Pato Foi a inicial Ou foi a final? Isso A sílaba Que permaneceu Na palavra Que não mexemos Foi a sílaba Tó Mato Pato Agora nós temos Duas palavrinhas Com três sílabas Janela E Panela O som que permaneceu Foi da sílaba Inicial Ou da sílaba Final Janela Panela Muito bem Muito bem Essas palavrinhas As sílabas Que permaneceram Foram as sílabas Do final Da palavra Nós modificamos Apenas As sílabas Iniciais Popoca E pipoca As sílabas Que foram Modificadas Foram as sílabas Iniciais Olha a palavrinha Sapo E papo Nós podemos Modificar a letra A sílaba Final Pro Podemos sim Mas nessa atividade A prova Queria mostrar Para você Que podem surgir Palavras novas Mudando apenas A sílaba Inicial Pipoca Popoca Tapo Papo Janela Panela Apenas Uma sílaba Foi modificada E foi a sílaba Inicial Nós deixamos Bem quietinha Lá As sílabas Finais E aqui Nessa tabela Nós temos As palavras Do nosso texto Sapo Cururu Beira Frio E mulher O que é que nós vamos fazer Nós vamos Separar em sílabas E dizer Quantas letrinhas Tem cada palavra Vamos ver a palavrinha Sapo Sapo Isso Quatro letrinhas Vamos separar Cururu 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 Quantas letrinhas Tem essa palavra Tem essa palavra Um Dois Três Quatro Cinco Seis letrinhas A palavra Beira Fala beira Isso Agora Devagarzinho Usando os dedinhos Na ponta do queixo Vamos lá Beira Olha Cinco letrinhas Agora fala Frio Isso Agora vamos Devagarzinho Com a ajuda Dos dedos Frio Quantas letrinhas Quatro Agora Mulher Não é mulher Não Viu gente É mulher Vamos lá Mulher Quantas letrinhas Seis letrinhas Viu como agora Vocês já estão Bem espertos E já estão sabendo Separar as palavras Bem direitinhas Usando a técnica Do dedinho Na ponta do queixo Isso é muito bom A gente só não pode Fazer isso Falando a palavra Assim Bem rápido A gente precisa Falar Pausadamente E aí nós vamos Ouvir Cada sílaba E identificar Quantas sílabas Temos E quantas letrinhas Nós temos Também Eu trouxe Esse verso Sem o Espaçamento E aí Como é que vai Ficar Esse verso Com o Espaçamento Como pode O peixe vivo Viver fora D'água fria Como poderei Viver Sem a Tua Companhia Não é estranho Quando as pessoas Falam assim Pois é assim Que a pró lê E você lê Quando a gente Não coloca O espaço Entre as palavras Nas nossas Nos nossos textos Escritos Por isso Que o espaço É muito importante O primeiro verso Como pode O peixe vivo Viver fora Da água fria Olha a diferença Do primeiro verso Para como estava escrito Agora a segunda parte Do verso Como poderei Viver Olha os espaços Deixa bem mais Organizado E deixa Legível Quando você olha Você já identifica Logo Quando o texto É conhecido Você reconhece O texto E quando não É um texto Conhecido Você vai Identificar As palavras E vai poder Ler Com mais Tranquilidade Sem A Tua Companhia O espaçamento Entre as palavras No texto Escrito É muito importante Isso vale Para o cabeçalho Para o título Da atividade Nas respostas Da atividade No bilhetinho Que você deixa Lá Com carinho Para os seus Responsáveis Um bilhetinho De aniversário De felicitação Nós precisamos Nos nossos textos Escritos Ter essa Preocupação Será Que quem pegar O meu texto Para ler Vai conseguir Entender Então A gente Precisa Muito Praticar Esse Espaçamento Entre as palavras Nos textos Escritos E agora Nós vamos Separar Agora fala Pausadamente Separando Com a ajuda Dos dedinhos Vamos lá Peixe Quantos quadradinhos Eu tenho que pintar? Isso Muito bem Dois quadradinhos A quantidade De sílabas E a quantidade De dedos A palavra Água E olha Que a gente Fala esse nome Com muita frequência Água Quantos quadradinhos Eu terei que pintar? Água Fria Fria Um Dois A palavra agora É poderei Fala comigo Poderei Agora fala Pausadamente Poderei Quantos dedinhos? Quantas vezes Nós abrimos A nossa boca? Isso Então Quantos quadradinhos Eu tenho que pintar? Três quadradinhos A palavra agora Companhia Fala companhia Isso Agora vamos Falar devagarzinho Tá bem? Companhia Quantos pedacinhos? Quantas vezes Abrimos a boca? Um Dois Três Quatro Vezes Muito bem Viu como Tá sendo bem Mais fácil Separar As sílabas Das palavras? Desse jeito Vai ficar Adulto Nunca mais Vai esquecer E no nosso Caça palavras Nós vamos Encontrar Aquelas sete Palavrinhas Nesse Caça palavras Lembra que a Pró falou Numa outra Atividade Com Caça palavras Você Olha As colunas E olha As linhas E tenta Identificar A palavrinha Que tá lá No banco De palavras E que você Precisa Encontrá-la Desse jeito Fica bem fácil A gente encontrar Todas essas palavrinhas Olha só Fato Jato Pato Tato Gato Mato Rato As palavrinhas Todas Tem a sílaba Final Idênticas É a mesma Sílaba Tó A Pró Só modificou A sílaba Inicial Certo? Então Vamos procurar A primeira palavra Qual será a primeira palavra Que nós vamos encontrar? Você que tá aí assistindo a aula Já conseguiu identificar Alguma letra? Alguma letrinha conhecida Dali? A sílaba inicial? A sílaba final? Achou a palavrinha? Vamos ver qual é a primeira palavra? A palavra Tato Vocês sabem o que é tato? Tato é o sentido da pele Tudo que nós sentimos através da pele É pelo tato A gente sente o que é liso O que é grosso O que é áspero O que é frio O que é quente Através do tato Próxima palavrinha Mato Terceira Rato Jato Gato Pato E a última palavrinha Pato O nosso tema Já foi estudado na aula anterior E hoje nós aprofundamos mais um pouquinho Vimos mais as palavrinhas Na sua segmentação A separação em sílabas Quando vocês forem fazer atividade Não esqueça desse jeitinho Da gente separar não Isso ajuda bastante Afinal de contas Os alunos do segundo ano Estão aprendendo A aprender E é muito bom Quando a gente ouve as dicas das prós Porque nós queremos Que vocês aprendam a ler e escrever E que vocês continuem aprendendo Então quando a gente passa uma dica assim Que ajuda A gente quer que vocês realmente pratiquem Para aprender E principalmente Quando vocês aprenderem a ler sozinhos Vocês vão ver que é tão gostoso A gente pegar um livro E a gente lê sozinho E você vai lembrar A PRO deu umas dicas legais Nas aulas A minha PRO mandava umas atividades Que me ajudaram A ler sozinha E a escrever A atividade de hoje A atividade da outra aula Vai ajudar você na sua escrita No espaçamento das palavras Das frases O espaço em branco que a gente precisa E principalmente Quando você escreve no caderno Ou no livro Esses papéis tem linhas E quando chega no final Que a gente precisa Separar uma sílaba Quando a gente não sabe ainda A gente fica na dúvida Qual é o pedacinho da palavra Que vai ficar nessa linha Qual é o restante da palavra Que vai ficar depois do tracinho Na outra linha Então Preste bastante atenção Nas dicas E isso tudo Vai ajudar você A escrever melhor E a ter segurança Quando você for escrever Tá bom? A atividade de linguagem Hoje Continua com cantigas As cantigas Nós estamos trabalhando Porque vocês conhecem E como vocês conhecem Fica mais fácil Para vocês entenderem As atividades Certo? Leia o texto Com atenção De abóbora Faz melão De melão Faz melancia Faz doce Cinhar Faz doce Cinhar Faz doce Cinhar Maria Quem quiser aprender Dançar Vai na casa Do Juquinha Ele dança Ele pula Ele dá uma Requebradinha Vocês conhecem Essa cantiga? Isso Da abóbora Faz melão Do melão Faz melancia Faz docinha Faz docinha Faz docinha Maria Quem quiser aprender Dançar Vai na casa Do Juquinha Ele dança Ele pula Ele dá uma Requebradinha E vocês conhecem Essa música De outras formas Ela muda Um pouquinho Assim Porque como é Uma cantiga Popular Em todos os lugares Onde ela é cantada As pessoas Modificaram Aqui a gente Canta De um jeito No Pernambuco Canta De um outro jeito No Rio Grande Do Sul O nosso país É muito grande E as cantigas Populares Elas vão Modificando De acordo Com a cultura Local Certo? Então se você Canta De uma outra Forma Continua Sendo Cantiga Popular Tudo bem? E o que é que você Vai fazer agora? Você vai pintar Lá no texto Os espaços Que separa Uma palavra Da outra No primeiro verso Tem De abóbora Faz melão Onde é que estão Os espaços Entre as palavras? Lá no texto Tem um espaço Em branco Você agora Vai pintar Esses espaços Terceiro Você vai circular No texto As palavras Iniciadas Com a letra M De Maria M De morango M De missa M De macaco Certo? Então vocês Vão identificar Lá no texto As palavrinhas Que iniciam Ou seja A primeira letra Da palavra Tem que ser A letra M E você vai Circular a palavrinha Não é o texto Todo não É somente A palavrinha Que começa Com a letra M Além de melão E melancia Escreva abaixo Pelo menos Três palavras Que comecem Com a sílaba M No nosso texto Nós temos Melão E melancia E a prova Que você escreva aí Pelo menos Mais três palavras Que também Comecem Com a sílaba M Não esqueça De preencher O cabeçalho Letra maiúscula No início Das frases E nomes próprios E sempre No finalzinho Da frase O pontinho final E a leitura Nós sempre começamos Da esquerda Para a direita A escrita Também Sempre Da esquerda Para a direita A nossa segunda Música É essa aqui E essa Vocês realmente Se conhecem Eu acho que Essa é a cantiga Que a gente Mais canta Atirei o pau No gato Atirei o pau No gato Mas o gato Não morreu Reu Reu Dona Chica Admirou Cece Do berrou Do berrou Que o gato Deu Miau Não é verdade? Principalmente Quando a gente Tem uma criancinha Em casa A gente sempre Brinca com isso Então Agora Você vai pintar No texto A mesma coisa O espaço Que fica Entre uma palavra E outra No texto Está em branco Agora Você vai pintar Igual Como você fez No texto De seu juquinha A palavra Gato Tem quantas letras Vamos contar Quantas letrinhas Tem? Mas a Pro Não vai falar Porque aí Eu vou dar a resposta Você vai contar Junto comigo Vamos lá Gato Conta aí Quantas letrinhas Tem em gato Achou que eu ia Dar a resposta Né? Eu não vou dar a resposta Não E quantas Sêlabas? Ó Lembra do dedinho No queixo A Pro Hélida Já dá um monte De dica Legal Você ainda queria Que eu desse a resposta Ai, ai Meus alunos Também fazem isso Comigo na fala É verdade E agora Mudando as sílabas Iniciais E um afinal Olha só Nós temos Quatro Imagens Eu não quero Falar o nome Do bichinho Mas eu vou ter que Falar o nome Dos bichinhos Ó Meu Deus Olha só Essa atividade Número 7 É assim Que outras palavras Eu consigo formar Com as sílabas Da palavra Gato O nosso texto Foi Atirei O pau No gato A partir da palavra Gato Nós temos Esses Esses bichinhos E esse E esse Vegetal Ai, eu não queria Falar o nome dele Mas eu vou ter que Falar porque tem Criança que precisa Muito ouvir A palavrinha Rato Pato Mato E galo Nós temos Três palavrinhas Que modificamos A sílaba Inicial E em uma Que nós mudamos A sílaba Final O que é que você vai fazer? Quando estiver fazendo a tarefinha Fecha o olho E fala a palavra Fecha o olho Pra você se concentrar Sabe? Aí você fecha o olho Lá e fala Rato Rato Porque a sua cabecinha Já conhece Todas as letras O som da letra O som da sílaba Por isso que é importante Quando a gente vai fazer a tarefinha A gente está num lugar silencioso Assim como a Pró está aqui Às vezes dentro de casa Não tem como Porque nós moramos Com muitas pessoas Aqui a Proélida Só tem uma pessoa com ela Então Aqui daria pra estudar Até umas horas Em casa é mais difícil Mas procura um cantinho Lá onde você faz a tarefa Num lugar que não tenha barulho Pra se concentrar Quando você for Soletrar Separar E tentar ler sozinho Tá bem? Atividade complementar Atividade complementar Eu amei essa atividade Porque a Proélida Ama os pets A Proélida Ama os bichinhos Numa aula de matemática E ciência Eu até trouxe a foto Da minha gata morisca E da minha cadelinha pug Sky Minha cadelinha Inala a minha gata E eu fico muito triste Assim Quando eu vejo as pessoas Maltratando os animais Os animais domésticos Eles fazem parte da natureza E eles servem Tanto pra ser útil Na nossa alimentação No nosso vestuário Em meios de transporte Quem precisa Se transportar com os animais Mas os animais domésticos Aqueles que a gente Leva pra morar com a gente Eles ficam fazendo parte Da nossa família E eu acho tão triste Quando uma pessoa Machuca um bichinho Eu canto Atirei o pau no gato Sim Mas eu fico muito triste Porque vai que alguém Quer realmente Jogar um pau Dar uma paulada No gatinho E isso é muito feio Né? Muito triste O bichinho vai sofrer Então A atividade de hoje Ó o cartaz Que a Pro trouxe O bichano aí Ó Né? O bichano A gente faz Bichano O bichano O bichano Aí o gatinho Num cartaz É Atirei o pau Ao gato Mas o gato Não morreu Atirar o pau Ao gato É como a gente faz Com o cachorro A gente A minha cadelinha mesmo A gente pega Um graveto Alguma coisa Joga Fala Vai pegar Ela corre E pega E traz Ela ainda não dá Na mão Porque ela É bebê Mas daqui uns dias Ela vai entregar Mas ela vai Buscar o objeto Que joga E traz feliz Quando você Atira alguma coisa Ao bichinho Não tá machucando ele Mas na música Era assim Atirei o pau No gato Mas o gato Não morreu Dona Chica Admirou-se Do berro Que o gato Deu Ou seja Quando atirou O pau no gato O bichinho Sentiu dor Você acha Assim Você acha Que existe Uma outra versão Dessa cantiga Atirei o pau no gato Você acha Ou já ouviu Uma outra versão Onde Não maltraste Os animais Isso Essa vai ser A sua atividade Complementar Você vai pesquisar E vai responder De acordo Com o caderno De orientações Aqueles papéis Que vão junto Com a sua atividade Tá bom Aquele caderno De orientações É pra ajudar O seu responsável Ser irmão mais velho Seu primo A pessoa que te ajuda A pessoa que te ajuda com a tarefa A entender A atividade E a te orientar E lá Tem o passo a passo Todo direitinho De como você vai fazer A atividade De pesquisar De pesquisar E até a próxima aula E lembra Não maltrata os animais A pessoa que te ajuda com a tarefa A pessoa que te ajuda com a tarefa